Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco me dei Mulheres cabece desequilibradas, mulheres confusas de quer e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim A beleza brasileira é especial, única e irresistível E a Jequiti sabe valorizar essa beleza, porque ela é brasileira como você Fale com o consultor ou consultora Jequiti e conheça uma linha completa de produtos feitos especialmente pra você Jequiti, Brasil no corpo e na alma A CIDADE NO BRASIL